E aí pessoal, beleza? Pratis aqui e hoje galera eu vou fazer só um aviso bem rápido, tô aqui com o Mano Trudes, fala aí Trudes! E aí galera, beleza? E é o seguinte, o nosso servidor tá online de novo, a metadeza Epoch tá aí, tá? A gente arrumou o problema de FPS que tava tendo aqui no server finalmente, colocamos algumas pequenas novidades também E nós estamos esperando vocês aqui agora, certo? Lembrando que a gente mudou de roxo, então o negócio agora tá muito mais louco, cabe 100 pessoas no server, véi! Então é o seguinte, o novo IP vai tá aqui embaixo na descrição, primeiro link, tá? Então corram porque a gente vai tá aqui esperando vocês agora, beleza? Então é isso daí, esperando vocês, um grande abraço a todos e fomos!